No Brasil, Lula da Silva disse que não vai privatizar os bancos públicos. Jair Bolsonaro acredita que em setembro a taxa de desemprego vai baixar no país. Ao terceiro dia de campanha eleitoral oficial, Jair Bolsonaro vai marcar presença numa cerimónia do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Na manhã da passada quinta-feira, o presidente do Brasil, ao sair do Palácio da Alvorada, falou com alguns apoiantes e envolveu-se numa discussão com um youtuber. Depois da troca de palavras, os dois conversaram tranquilamente. Bolsonaro seguiu para São José do Campos, onde visitou um parque tecnológico e conheceu uma fábrica de armas. Nós vamos agora, esse mês que vem, com toda a certeza, baixar para 8% a taxa de desemprego no Brasil. Récorde em carteira assinada. Os nossos negócios com o mundo todo. Se não fosse eu conversar com o Putin, teríamos abastecimento no Brasil. Bolsonaro tem pautado a campanha eleitoral pela agenda econômica. Além de comemorar a criação de empregos, o candidato do PL garantiu que o Brasil deve ter deflação no mês de agosto, ou seja, queda nos preços. Hoje, o Dia de Lula da Silva vai ser dedicado à gravação do programa eleitoral em São Paulo. Ontem, em Minas Gerais, o candidato participou no comício. O comício aconteceu na Praça da Estação, no centro da cidade. Mais cedo, Lula almoçou com André Janones e Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo do Estado. Durante o discurso, Lula da Silva disse que não vai privatizar a Petrobras nem os bancos públicos. Ciro Gomes reuniu-se com empresários em São Paulo, prometeu criar mais emprego e apresentou propostas para o desenvolvimento do país.